Olá, sejam bem-vindos. Hoje eu vou fazer um arroz doce super especial, que vai ser um arroz doce com inspiração junina, de festa junina, onde teremos leite de coco, amendoim torrado e moído, coco ralado, açúcar mascavo e açúcar comum. Eu já tenho aqui 1 litro de leite, vão 400 ml de leite de coco, vão 11 xícaras de açúcar, sendo 5 do açúcar mascavo e 6 do açúcar cristal. 50 gramas de coco ralado, eu coloquei o úmido que vem em saquim, 3 colheres de sopa de amendoim torrado e moído e 3 quartos de xícara desse lindo mini arroz, que é um arroz japonês. E aqui não tem mistério nenhum, é só adicionar todos os ingredientes da panela, dar uma boa misturada e esperar ferver, dando umas mexidinhas enquanto isso. Bem, começou a ferver, agora eu tenho que baixar o fogo e deixar a panela entretampada. Eu gosto do fogo bem baixo mesmo, tá? Porque esse aqui já está no fogo baixo e está borbulhando muito. E pode derramar. Uma excelente dica é deixar a colher de pau assim entreposta e a tampa aqui para ajudar. A colher vai impedir que derrame, porque quando tocar na colher, a nata que se forma em cima do arroz doce, do leite no caso, vai estourar e ela vai parar de subir. Agora, eu acho que esse fogo ainda está um pouco alto. Eu vou colocar nessa minha chama aqui central, que é uma tripla chama, e que tem essa chaminha do meio que é mais fraquinha. E vai cozinhar por 30, 35 minutos. Lembrando que tem que mexer para desgrudar o fundo a cada 5 minutos. Bem, estou dando mais uma mexida aqui no arroz doce junino. Pelo que está aqui, já tem 25 minutos, eu acho que mais 5 minutos vai ser suficiente. Já deu meia hora, já estou desligando o fogo aqui. Vou deixar esfriar um pouquinho antes de colocar uma porção. E é claro que não dá para servir esse lindíssimo e gostosíssimo arroz doce junino sem a canela por cima. Espero que vocês tenham gostado da receita. Até a próxima! E aí